Estou de volta e já te convido para conferir comigo os destaques do esporte e cultura de hoje. Com ele, Cleven Pena, boa tarde para ti. Dia meio amargo aí para o Paissandu, né Cleven? Pois é, Jaelta, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você bem disse, um dia amargo, uma noite amarga para o Paissandu, que deixou escapar a primeira vitória da Série B ontem à noite, no estádio Bampará Curuzu, contra a equipe do Goiás. Chegou a fazer um a zero com o gol do Nicolas de cabeça, que voltou a marcar também, mas teve um jogador expulso, mais uma partida na Série B, o Paissandu com um jogador expulso, teve o Edilson expulso dentro de campo, o Val Soares foi expulso aí do banco de reserva, mas depois o Goiás, quase a 40 minutos aí do segundo tempo, acabou empatando o jogo e deixou escapar aí a primeira vitória bicolor na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Jaelta, o Paissandu segue aí sem vencer e agora na lanterna da competição. Vale lembrar que foi um festival de cartão vermelho aí nas competições com o Paissandu, né? Precisa alinhar isso aí para continuar seguindo e tentar sair dessa situação que está complicada. E pelos lados do Remo, Clevin, o que está rolando por lá? Pois é, Jaelta, o Remo segue se preparando, está firme e forte aí com o técnico paraguaio Gustavo Moringa, em busca da segunda vitória da competição, depois de vencer a primeira, agora quer embalar aí na terceira divisão. E nós conversamos com o Kelvin, atacante remista, vai falar também sobre esse novo momento do Remo em busca de mais uma vitória. Outro assunto interessante é sobre um jogador da base do futebol paraense que tem se destacado aí no esporte em Fonte Nova pela Copa Grão-Pará, que é um campeonato voltado para a categoria de base. Sabe quem é, Jaelta? Eu sei, mas não vou contar também, vou deixar essa surpresinha para vocês no Esporte Cultura daqui a pouco. Obrigada, Clevin. Nada, até lá.